A presidência também registra remotamente a presença do deputado Mauro Tramonte, a presença do deputado Mauro Tramonte, quem nós agradecemos também a presença remota do deputado Mauro Tramonte. A presidência registra e agradece a presença do general Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, já à mesa dos trabalhos. A presidência também registra e agradece a presença de Ana Maria Borges Pereira, diretora-geral da Penitenciária Feminina de Belo Horizonte, Penitenciária Belo Horizonte I. Da senhora Jaqueline Gomes Pereira, diretora administrativa da Penitenciária de Belo Horizonte I. Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. Do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Sócio-Educativo de Minas Gerais. Do senhor Gilberto de Sousa, agente de Segurança Sócio-Educativo do Centro Sócio-Educativo de Ribeirão das Neves. Da senhora Amanda Kelly Ferreira Oliveira, representando a Comissão de Processo Seletivo. Cadê a Amanda? Seletivo Simplificado, agente de Penitenciária 2018. Jean Marcos Emanuel Soares da Cruz, representando a Comissão de Processo Seletivo, agente de Penitenciária 2018. Eugênio Ferreira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Uraí e agente de Penitenciária. Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior. Tá, ok. Presidência, registra também as presenças. Da senhora Fernanda Leonel Santos, assessora-chefe de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Agradecemos a presença da senhora. Também agradecemos a presença do senhor Leonardo Agnete Pessoa, diretor regional da Polícia Penal da Primeira Região Integrada de Segurança Pública. da senhora Bárbara Laje. A Bárbara se faz presente? A Bárbara é a menina das emendas, não é isso? É ela que trata das emendas, não é isso? Bárbara Laje Pimenta, assessora parlamentar da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Agradecemos a presença, Bárbara. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constata na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a grave situação do déficit de efetivo de servidores da área da segurança pública no Estado, particularmente dos sistemas prisional e sócio-educativo, bem como as condições das refeições fornecidas aos servidores do sistema prisional, em especial, no dia 12 de novembro de 2020, quando a empresa contratada entregou o complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, Marmitas, transportado em meio a Baratas, com total inobservância dos critérios mínimos de higiene e conservação. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando o requerimento de autoria deste parlamentar. Ele vai apresentar o requerimento? É a segunda fase. Tomando aqui o comando dos trabalhos, coloque votação, requerimento número 6.361, 2020. Deputado Sargento Rodrigues, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais rodoviários federais que atuaram de forma brilhante na ocorrência em 26 de novembro de 2020, que resultou na apreensão de mais de duas toneladas de maconha escondidos em uma carreta na rodovia Fernão Dias, em Betim, carga avaliada em R$ 2,1 milhões. Eu coloco em votação o requerimento, solicitando aos deputados se manifestem, dizendo sim ou não para aprovação ou negar o requerimento. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Está aprovado o requerimento. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a grave situação de déficit efetivo dos servidores da segurança pública no Estado, particularmente do sistema prisional e sócio-educativo, bem como as condições das refeições fornecidas aos servidores do sistema prisional. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Inicialmente, deputado João Leite, os autores dos requerimentos fazem uso da palavra e eu passo a palavra primeiro à Vossa Excelência como somos todos autores do requerimento, eu, Vossa Excelência, o deputado Gustavo Santana e o professor Cleito. Passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria saudar nosso general Mário Lúcio Alves de Araújo. Muito bem-vindo ao plenário da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, juntamente com todo o staff da Secretaria de Segurança, nossos policiais penais, as diretoras da Unidade Feminina de Belo Horizonte, assessoria do general e também todas as representantes, os representantes da Polícia Penal, do Sócio Educativo, que estão aqui presentes nesta manhã e têm feito uma verdadeira romaria aqui na Comissão de Segurança Pública, cumprindo o direito dos representantes e a obrigação do Parlamento Mineiro, que é, sem dúvida, a voz dos representantes de servidores públicos e da população de Minas Gerais. A nossa preocupação, general e secretário de Estado, é com as condições de trabalho dos nossos servidores, especialmente nesse momento onde está constatado um vazio de presença de servidores nesta área, que é uma área delicada e de risco, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo e que traz um desassossego para todos nós que acompanhamos o sistema, tanto o sócio-educativo como o sistema prisional e a segurança como um todo, com a nossa Polícia Civil, Polícia Militar e tudo que compreende esse sistema tão importante no Estado de Minas Gerais. Tanto eu, como o deputado Sargento Rodrigo, já há muito tempo nessa casa, nós vivemos, general, a mudança do sistema. Eu fui autor da lei de 1997, que retirou a Polícia Civil e a Polícia Militar da guarda de presos. Nós tínhamos uma companhia da Polícia Militar nos muros da Penitenciária de Segurança Máxima. Uma companhia fazia esse trabalho. Nós tínhamos apenas uma unidade sócio-educativa, ficava em sete lagoas, e nós vivemos em Minas Gerais uma verdadeira revolução. Muitas vezes, general, querem comparar o sistema de Minas Gerais com de outros estados. É impossível. O senhor perguntando aqui às diretoras, por exemplo, a estrutura das nossas unidades, elas foram pensadas para efetivamente crermos numa recuperação daquele interno que está no sistema. Muitas vezes, alguns querem dizer que São Paulo tem um agente para cada... tem não sei quantos presos para cada agente. É porque lá não tem banho de sol. Lá praticamente não tem educação para quem está dentro do sistema. Perguntem a eles. Por isso que Minas Gerais sempre foi modelo, o sistema sempre foi modelo, a partir do momento que foram retiradas as polícias. Porque entendíamos, eu, filho de policial, entendia que era fundamental que o policial civil, o policial militar, ficasse dando segurança nas cidades. É outro servidor do Estado que tem que estar nas penitenciárias, nos presídios, e tem que estar no sistema sócio-educativo. Portanto, é caro para esta comissão. O deputado Sargento Rodrigues foi relator de uma CPI do narcotráfico, que trouxe mudanças na legislação do Estado de Minas Gerais. Essas mudanças são caras para nós, general. Quando nós demos um verdadeiro crescimento na presença policial nas ruas, com a mudança na legislação, nós acompanhamos agora, para e passo, o que está acontecendo no sistema. É caro para nós, general. E a presença do senhor, com toda a experiência que o senhor tem, é muito importante para nós. O senhor sabe perfeitamente separar as coisas. E nós também aprendemos isso aqui na casa. Eu me lembro das máximas do sistema, que podia... O investigador que prende pode guardar o preso. Não pode. A polícia militar que tinha que estar nas ruas, dando segurança para a população, não pode estar no muro de uma penitenciária. Uma companhia inteira. Então, essas coisas são caras para nós. Muito obrigado por ter vindo à Comissão de Segurança Pública. Aqui passam todas as legislações de segurança pública por essa comissão. E queria aqui reconhecer o papel fundamental do deputado Sargento Rodrigues, cioso, autor de mais de 50 legislações ligadas à segurança pública, o servidor do sistema de segurança de Minas Gerais. Nós somos avançados, general. Justamente porque temos a presença dos representantes. Eles não dão sossego para a gente, não. O deputado Sargento Rodrigues recebe praticamente o dia inteiro os representantes. Está faltando muita gente aqui. Está sempre acompanhando, preocupados. E, para nós, isso é importante. Nós temos uma qualidade no nosso sistema sócio-educativo, no sistema penal. Nós avançamos o nosso país, mas Minas Gerais é modelo. E nós contamos com o senhor para continuarmos o nosso avanço no Estado. Falo rapidamente um pouco também sobre algo muito caro para o deputado Gustavo Santana, para o deputado Sargento Rodrigues, que é a questão do vazio, tanto na polícia civil, quanto na polícia militar, nos bombeiros militares, na polícia penal, no sócio-educativo, os escrivães. Nós estamos correndo o risco em Minas Gerais de ter considerado de nenhum valor todas as oitivas no Estado que são feitas por pessoas de prefeitura, que não têm a formação, não passaram por um concurso, por um treinamento do Estado, e hoje são escrivães de polícia, ad hoc, alguém que não tem nenhuma formação e não tem fé pública para realizar essas oitivas, dando-nos a possibilidade de ter todos esses processos considerados de nenhum valor pela justiça. depois queria falar também sobre a ausência de investigadores, de delegados, o modelo adotado de plantão regionalizado é um crime contra os policiais militares, que têm que deixar suas famílias numa cidade sem nenhuma segurança, deslocar 300 quilômetros e deixar a cidade vazia e nós, por causa dessa situação, corremos riscos gravíssimos. Queria, por fim, desculpe demorar tanto, mas é uma oportunidade termos Vossa Excelência aqui conosco, queria lembrar também algo que impressiona a gente, nós que viajamos muito, esse final de semana mesmo, vou pegar a 262, a 381 e a 116. vou beirar o local onde o Gustavo é o majoritário e o que a gente fica impressionado, general, são os helicópteros, os bombeiros, os carros de resgate nas estradas, a perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais fazendo desencarceramento, fazendo reconhecimento de corpos e o Estado de Minas Gerais não recebe um centavo. Em rodovias federais, nós tivemos, no ano passado, 98 mortes só na 381. Uma pessoa está no João XXIII há três anos acidentada e o Estado já financiou 17 cirurgias dessa pessoa e os médicos dizem que não se levantará do leito do Hospital João XXIII. Minas Gerais está pagando tudo isso, o governo federal não atenta para isso, porque a concessionária da 040, das outras rodovias, eles não conseguem desencarcerar, eles não têm um helicóptero para trazer para o Hospital João XXIII e saem do orçamento do Estado todo esse gasto. Enquanto nós temos toneladas nas rodovias de minério, o minério exportado representa, da arrecadação de Minas Gerais, 1,76%. Como nós vamos pagar nossos servidores? Então, nós precisamos de uma reformulação nesse contato com o governo federal. E, general, seja bem-vindo à Comissão de Segurança Pública. Aqui são discutidos historicamente esses temas. Deputado Sargento Rodrigues tem seis mandatos aqui e acompanhou toda a mudança do sistema e mais de 50 novas legislações que ele é autor, que mudou totalmente o sistema. E eu, antes, participei de dez novas legislações que mudaram e transformaram e fizeram esse sistema que nós temos hoje e que é muito caro para nós. repito, obrigado pela sua presença, honra muito a Comissão de Segurança Pública, a sua presença, da sua assessoria. Muito obrigado, desculpe ter tomado tanto tempo, deputado Sargento Rodrigues. com excelência tem toda a liberdade como membro efetivo, inclusive já presidiu essa comissão por quatro vezes, tem uma enorme contribuição a esta casa no tocante às questões que envolvem a segurança pública, deputado João Leite. Indago ao deputado Gustavo Santana se deseja fazer alguma consideração inicial. Sr. Presidente, secretário, grande amigo, aniversariante do dia, deputado João Leite, quero aqui deixar registrados os parabéns com muitas felicidades, saúde, vou deixar a minha fala para o final, deputado Sargento Rodrigues, nosso presidente, mas esse assunto que nós temos aqui debatido há várias semanas sobre o déficit da segurança pública do Estado, em todas as áreas, da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros, da polícia, dos escrivãos, do sistema prisionário, que é uma coisa que nós temos que debater muito e cobrar muito do governador, respostas do secretário, pois nós, cidadãos aí, mineiras e mineiros, não aguentam mais ficar nessa dúvida, não só do caso que nós debatemos, fizemos uma reunião que eu tive o prazer de estar junto com o deputado Sargento, com o deputado João Leite, com o nosso secretário de governo, nosso secretário da Fazenda, alertando isso, os números aí que estão bem abaixo do que teriam que estar, ainda sabendo que este ano ainda aposentam vários profissionais de todas as áreas, e isso aí vai dar um travamento no sistema inteiro de segurança, então nós temos que ter uma resposta positiva, sim, do secretário e do governador, falando data, se vai fazer novos concursos, pois temos já os excedentes aí que já ajudam um pouco, mas é um número muito pequeno do que vai ser chamado pelo tamanho do buraco da falta dos policiais aí em todas as áreas, então é só isso que eu queria falar, senhor presidente, estarei e estou sempre às ordens aqui para tratar de qualquer assunto aqui, nessa aqui, segurança, mas o que for para fazer com que Minas avance pode chamar esse deputado sempre. Agradecemos o deputado Gustavo Santana que tem dado sempre uma enorme contribuição à Comissão de Segurança Pública e também preocupado com o tema, eu queria fazer as nossas considerações iniciais, secretário, dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui à Comissão de Segurança Pública e nós estamos aqui para também ajudar o governo porque muitas vezes eu me lembro de quando o Fernando Henrique Cardoso encerrou o governo dele, depois de oito anos de mandato, de mandatos, dois mandatos, ele chegou a dizer, deputado João Leite, eu acho que a Vossa Excelência lembra disso, que 20% das ordens que ele emanava não chegava até a ponta da linha, 20% de todas as ordens devido à estrutura, do tamanho do Estado. A Assembleia, quando ela aponta determinadas falhas ou cobranças dos servidores na ponta da linha, nós também estamos ajudando o governo, nós estamos mostrando para o governo, olha, tem algo aqui que está falho. O deputado João Leite, que fez uma consideração inicial, eu tive a oportunidade durante ainda o secretário Anastasia, secretário de Estado de Defesa Social, acumulava duas pastas em 2003, eu fui o relator do PL782, que criou a coordenação da guarda prisional no Estado de Minas Gerais, fui relator em primeiro e segundo turno, o secretário até então era o doutor Agílio Monteiro, ex-superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais, e nós tivemos a oportunidade inclusive de criar as diretorias de inteligência, foi no meu parecer como relator da matéria, que inclusive em audiência pública com o secretário de Estado, Defesa Social e Planejamento, que ele acumulava as duas pastas, o professor Anastasia, a quem nós temos muito respeito e muita admiração por sua enorme competência, em 2003 nós criamos o nascimento da guarda prisional, na coordenação da guarda prisional, com a lei 14.695. E obviamente que a gente tem tentado, deputado João Leite, ao máximo, não só apontar as falhas para o governo, mas também apresentando soluções. Agora mesmo nós estamos sendo cobrados para aprovação do PL de autoria do governador de Estado, que diz respeito à pasta do senhor, que é o PL, se eu não estou equivocado, 2150. Depois até tem que confirmar aí que esse projeto é de grande valia para o governo do Estado. E eu, esse deputado, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, nós estamos empenhados em buscar a aprovação e pautar essa matéria junto ao presidente Agostinho Patrus. Nós já conversamos com ele, mostramos a ele a necessidade de aprovar essa matéria, tivemos a oportunidade de bruxar sobre ele um projeto de grande interesse do governo e um projeto que busca solucionar problemas na pasta do senhor. Então, o senhor pode ter certeza que quando nós apontamos falhas, primeiro que nós estamos cumprindo o nosso papel, o papel de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Mas aqui, eu posso afirmar ao senhor que a Assembleia em relação a esse governo, e eu comentei aqui fora dos microfones do deputado João Leite, mas vou verbalizar. Nós temos sido muito mais parceiros do governo. Eu não sou deputado da base de governo, deputado Gustavo Santana não é. Mas nós temos sido muito mais parceiros. O senhor deve lembrar da aprovação do Fundo Estadual de Segurança Pública e que ele estava emperrado aqui. Nós fizemos de tudo para que o presidente Agostinho Patruso pautasse a matéria, deputado João Leite, para que Minas Gerais não deixasse de receber os repassos do Fundo Nacional. Foi empenho desta comissão a aprovação daquela matéria em tempo recorde e o senhor lembra perfeitamente que se a gente deixasse passar do prazo, não haveria tempo hábil para o governador sancionar e enquadrar-se nas exigências do governo federal no que diz respeito aos repassos da União. Então, só que também as cobranças chegam até nós. E nós temos aqui, nós temos, hoje nós temos duas questões que eu gostaria que o senhor pudesse nos relatar. E, primeiro, é a questão do efetivo, como os outros também participaram, o chefe da Polícia Civil, o comandante da PM e o comandante do bombeiro. Primeiro, a questão do efetivo, que eu gostaria que o senhor pudesse pautar a fala do senhor em dois tempos. A questão do efetivo, nós temos aqui um relatório que eu pedi à nossa consultoria, assinada aqui pela nossa doutora Elizabeth Barbosa Gimenez, da gerência da Comissão de Segurança, da Gerência de Direitos Humanos e Segurança Pública, em que nós trouxemos aqui falas da participação do secretário em outros eventos. Audiência da Comissão de Segurança Pública, 9 de abril de 2019, o que se refere ao efetivo secretário de Justiça e Segurança Pública, Mário Lúcio Alves de Araújo, informou que já estava acertado com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a convocação de 750 aprovados do PSS 2018 para os agentes de segurança penitenciário. O secretário disse entender recomendável a ampliação desse número, o que dependia de concordância da CEPLAG em face do aumento de despesas. O secretário defendeu a criação de um grupo de trabalho para a formulação da lei específica das carreiras do sistema prisional e o certificativo. Considerou como medidas imediatas a capacitação e o treinamento dos agentes penitenciários, bem como a capacitação dos diretores. Matéria publicada no site da LMG, 9 de 4 de 2019. Dos 4 mil agentes de segurança pública aprovados em processo seletivo do Estado aberto em 2018, 750 deverão ser convocados este ano com a possibilidade de que esse número dobre ao longo de 2019. fizeram o curso preparatório já que estariam prontos para assumir. As convocações citadas referem-se a aprovado o processo seletivo simplificado, aberto ao governo anterior e encerrado no mês passado. Quando os selecionados fizeram o curso preparatório já estariam prontos para assumir a função. Eu estou falando da data de 9 de abril de 2019, deputado João Leite. Desvio de função. O secretário Mário Lúcio admitiu a necessidade de recompor o quadro de pessoal do sistema prisional, não só por meio de seleções de novos agentes, mas também corrigindo-se os casos de desvio de função. Ele não citou números, mas disse que esses casos responderiam por um abaixo significativo nos quadros do sistema. Conforme o secretário Minas tem hoje data da audiência. Minas tem hoje 75 mil presos custodiados no Estado e uma taxa de 4,3 presos por agente, contra uma taxa de 5 recomendada pelo Departamento Penitenciário Nacional. E, mais adiante, a Assembleia fiscaliza, 17 de 6 de 2019, quanto às condições de trabalho dos agentes penitenciários e sociocativos, o secretário afirmou que é preciso garantir a esses profissionais condições adequadas para trabalhar, pontuando a complexidade da solução de todos os deficientes do sistema. Em relação ao número de agentes prisionais, o secretário afirmou que, apesar dos 4 mil aprovados no PSS de 2018, o Estado só teria condições financeiras de nomear 750 compromissos, nomear 750 agentes prisionais do processo seletivo simplificado de 2018. Eu estou aqui, secretário, de um relatório extenso, fazendo algumas considerações na fala do senhor, com um resumo feito aqui pela nossa assessoria. O secretário acenou com a possibilidade de serem criadas até 2019 mais 2 mil vagas do sistema prisional, precisando que o ideal seria que fossem criadas 3.300. Afirmou que atualmente o Estado possui 197 unidades prisionais que abrigam mais de 74.400 presos, número que reflete um sistema prisional superlotado. Segundo o secretário, a cada mês há um déficit de 279 vagas, o que agrava o problema da superlotação. Compromisso, criar 2 mil vagas no sistema prisional até o final de 2019, encaminhado pelo pedido de providências a ser justo para a melhoria das unidades prisionais e nomeação de agentes prisionais aprovado no PSS, de forma a suprir a demanda nas efeitas unidades. O requerimento 1.864, de 2019. A Assembleia fiscaliza, segundo o ciclo, 8 de 10 de 2020, de acordo com o citado relatório, a recomposição da força de trabalho do sistema prisional e justificativo, busca preservar os efetivos existentes em 1º de janeiro de 2019. Em decorrência do encerramento de contratos individuais e de agentes, a ser justo tem convocado candidatos aprovados em processo seletivo e simplificado. A secretaria também tem realizado gestão junto ao CEPLAG para a abertura de novos concursos públicos. Em relação ao tema refeições, foi ressaltado que a alimentação oferecida nos presídios tem péssima qualidade. Questionou-se a ser justo e tem monitorado a concessão do serviço público de alimentação nas unidades prisonais, se existe fiscalização da qualidade do serviço ofertado e quais são as ações de vigilância sanitária para melhorar a alimentação e as condições de higiene das unidades. Os parlamentares também relataram que as despesas de alimentação dos agentes judiciários ao fazerem deslocamentos de presos não são arcadas pelo órgão, pelo que solicitaram a distribuição de vale alimentação para esses servidores quando exercer então atribuição. O secretário informou que são gastos 30 milhões de reais por mês na contratação de serviço de alimentação das unidades prisonais. E que a Sejuspe realiza controle rigoroso dessa alimentação e toma medidas imediatas para penalização das prestadoras de serviço que não atendam os contratos, mas informou que recebeu essa denúncia e já iniciou o processo para verificação. O secretário se comprometeu a analisar a questão do não pagamento de alimentação aos agentes penitenciários quando realizarem deslocamento de presos, mas afirmou que quanto a conceder vale alimentação trata-se de uma questão antiga, mas que não há orçamento para este aporte. Eu acabei de receber aqui agora, secretário, enquanto chegava, mais uma denúncia e essa é com relatório, depois eu vou passar a mão também do senhor, o relatório do presídio regional de Montes Claros com o deputado de João Leite, com foto também na marmita, inclusive com uma pequena rã. Então, depois a gente vai mostrar aqui com mais, e eu vou passar isso para o secretário, outras denúncias têm chegado insistentemente, além da denúncia, obviamente, de 12 de setembro, onde nos causou uma enorme estranheza. Eu acho que quando um servidor público denuncia uma situação de uma alimentação que está incompatível com as normas de higiene e saúde pública, eu acho que a direção da penitenciária ela deve tomar as providências em relação ao prestador de serviço, mas o que se ouviu internamente era uma possibilidade de caça às bruxas, ou seja, o servidor que fez a denúncia é que estava sendo procurada a unidade para poder ser coagido, ser pressionado verbalmente e internamente pela direção da penitenciária. Eu imagino, deputado João Leite, qualquer um de nós, qualquer um de nós que estamos aqui presentes nessa audiência, chegar no restaurante com a família e pedir uma refeição e na bandeja tiver um inseto morto, uma barata, uma mosca, se a nossa repulsa não é imediata, óbvio que é imediata, ninguém vai aceitar uma comida assim. E a grande preocupação que nós temos, secretário, é mesmo com o servidor, com a qualidade da comida do servidor. Então, o servidor, se é a mesma comida que serve para o preso, para o condenado, se houver como separar essa comida, que separe essa comida. Se não houver como separar essa comida, a vigilância de quem está na ponta da linha, e por que eu usei essa expressão quando eu lembrei de Fernando Henrique Cardoso, que muitas vezes o senhor como secretário pode emanar uma ordem e, às vezes, ela não está sendo cumprida lá na ponta da linha como o senhor gostaria que essa ordem fosse cumprida. Porque o senhor aqui na, na, durante o Assembleia Fiscaliza, no dia 8 do 10, hoje já são 13 do 10 de 2020, então, um ano atrás, o senhor disse que existe uma fiscalização da qualidade e a gente não para de receber essas denúncias. Agora, acabou de chegar um de Monsclasso, a outra foi aqui de Belo Horizonte, tem uma outra que já me mandaram aqui, inclusive, no WhatsApp. É preciso que haja uma primeira compreensão, o servidor que denuncia que tem um inseto, uma barata entre as marmitas, essa pessoa não pode e não deve ser punida, até porque foge qualquer princípio da administração pública. Você desencadear uma perseguição para um servidor, seja ele, quem for, que fez uma denúncia que a marmita tem uma barata. Segundo, a fiscalização, as exigências, me parece que não estão tão, eu diria, acontento do ponto de vista da higiene e a saúde pública e nós temos que preocupar. Nós temos um servidor público concursado, fez um concurso que está ali trabalhando, que quando ele vê uma barata daquela ele deixa de comer. E aí, vai ficar com fome? Ele vai ter que se virar. Então, essas questões nos preocupam, secretário, e nós gostaríamos de ouvir o senhor em relação a esses questionamentos que chegaram até a Comissão de Segurança Pública em outros inúmeros, mas eu acho que, nesse momento, a gente tem uma prioridade em focar nesse tema. Nós fizemos questão de ouvir os outros chefes de polícia, porque hoje o maior problema que nós temos em segurança pública desde o último Assembleia Fiscalista chama-se efetivo. Por toda a experiência que eu tenho aqui presidindo essa comissão, por todo o trabalho, os deputados funcionam como um observatório do Poder Executivo. O Legislativo é um observador o tempo todo, é papel dele fazer essa observação, deputado João Leite. E o que a gente percebe é que o problema de efetivo tem se agravado a cada mês, com a saída, nós tivemos reforma da Previdência, você sabe disso, tivemos uma evasão, tem concurso público, tem falecimento, ou seja, nós temos uma série de, eu diria, de formas de evasão do efetivo. Então, eu queria deixar o senhor muita vontade, mas dizer para o senhor que nós precisamos ser parceiros do governo, a gente precisa ser parceiro, nós temos essa convicção, esta comissão não tem nenhum integrante dela, e com todo o respeito que a gente tem, que faz o papel e deve fazer brilhantemente a oposição, mas aqui não tem nenhum deputado que está no aspecto de oposição ao governo, pelo contrário, nós queremos contribuir, mas essa contribuição também perpassa pelas cobranças que chegam até nós. portanto, o senhor tem a palavra, eu pediria ao senhor que pudesse fazer em dois tempos, primeiro a questão do efetivo e depois a gente trata da questão da alimentação, que são os dois pontos, objetos do requerimento. O senhor fica à vontade, secretário, o senhor pode ficar à vontade. Não, o senhor pode ficar à vontade. Nós precisamos aqui de encontrar as soluções ou pelo menos onde estão o caminho para que a gente possa também tentar ajudar. O senhor tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, presentes, e aos deputados presentes remotamente. Quero cumprimentar também aqueles que estão aqui representando sindicatos, associações, que nos brindam com as suas presenças. Muito bem. Então, vamos dar início aqui. Primeiramente, eu gostaria de abordar o relatório lido pelo deputado Sargento Rodrigues em relação às minhas palavras em outras reuniões aqui na Assembleia. Dando conta primeiramente que eu informei que havia um requerimento junto à CEPLAG para a convocação de 750 policiais penais do PSS. Já foram convocados desde a minha última fala já foram convocados desde a minha última fala 795 acima daquilo que havia prometido junto à CEPLAG. Nós tiramos uma fotografia do efetivo no dia 1º de janeiro de 2019. E em cima dessa fotografia na medida que iríamos tendo perda na força de trabalho essa força de trabalho foi reposta em cima dessa fotografia não retroagindo. O segundo ponto é a lei da carreira inclusive o deputado Sargento Rodrigues nos ajudou muito na construção dessa solução e outros parlamentares fizemos um trabalho pioneiro no ano 2019 e Minas Gerais passou a ser uma referência nessa regulação da carreira do antigo agente penitenciário. surgiu a polícia penal com a emenda constitucional 104 e essa novidade que aconteceu em outubro de 2019 chegou como um fato novo antecipando até a nossa expectativa eu tive oportunidade a pedido do subtenente Gonzaga de estar na nossa Câmara de Deputados Federal para falar sobre o assunto onde eu defendi a instalação da polícia penal exatamente para a gente ter um arcabouço jurídico mais adequado para lidar com a extrema sensibilidade que é a custódia e ressocialização do preso. A nossa sociedade brasileira só se lembra do sistema prisional quando sai uma notícia de uma de um motim de uma perda de controle no ambiente prisional. Infelizmente essa é a nossa sociedade que nós temos que conviver enquanto que o sistema prisional deve ser tratado com muito carinho e essa manifestação da emenda 104 foi um alento porque atribuiu a esse segmento a importância que merece. Principalmente para Minas Gerais que nós temos 17 mil servidores lidando com a custódia e a ressocialização de pessoas que estão devendo a sociedade e tem que pagar pelos seus erros. Dentro do nosso acabou-se legal. Muito bem. E Minas Gerais continua agora a adaptar o plano de carreira que nós formatamos para esse ambiente da polícia penal. Entretanto, em função da emenda parlamentar 104, emenda constitucional 104, nós tivemos que agora trazer para Minas Gerais coedição de uma PEC para a nossa Constituição Mineira e a partir dessa PEC construirmos por meio de uma lei complementar a organização da carreira do policial penal. E é isso que está acontecendo. Tivemos que veio a pandemia, o trâmite diminuiu bastante, tivemos a questão da previdência sendo votada e agora vamos retomar a discussão da PEC da criação da Polícia Penal de Minas Gerais. Ato contínuo, vamos tramitar a lei complementar que organiza a carreira da Polícia Penal. A outra menção que o senhor fez, capacitação dos diretores. Infelizmente, em 2019, nós alocamos recursos no orçamento de 2019 para esse treinamento e por uma ação do sindicato junto à segunda instância, porque foi um ato do secretário, em caráter liminar, essa atividade foi suspensa. Quando houve o julgamento do mérito, a segunda instância, o Tribunal de Justiça julgou 5 a 0 para que o processo continuasse. o tempo tinha passado, perdemos o orçamento e a capacitação não aconteceu. Este ano, a capacitação foi prevista, mas com a pandemia, proibição de aglomeração, não tivemos oportunidade de realizar ainda. Então, as promessas feitas aqui nessa Assembleia, todas foram cumpridas. Com relação a garantir as melhores condições de trabalho, isso é uma busca constante. Eu tive a oportunidade de visitar das 194 unidades prisionais, no ano de 2019, nós visitamos 45. Não é uma visita para tomar um cafezinho, é visita técnica, com todo o corpo de gestores da Secretaria para melhorar as condições de vida e de trabalho e de convivência das unidades prisionais. Veio a pandemia e essa atividade foi suspensa, que deveremos retomar logo que for possível. Com relação ao número de vagas que eu apresentei aqui na Assembleia, que o deputado Sargento Rodrigues se referiu a 2 mil vagas nos seus apontamentos, eu quero dizer que nós avançamos mais ainda, nós conseguimos 2 mil 420 vagas para a Polícia Penal. Concurso esse que vai ser desencadeado dentro de uma nova modelagem de agora para frente. Estamos trabalhando nesse concurso. Número, secretário? 2 mil e? Não entendi. 2.420. 2.420 vagas. Bom, então vamos agora, esse é um comentário apenas sobre as palavras do deputado Sargento Rodrigues, vamos agora nos ater às duas questões levantadas pelo documento que recebi de convocação da minha presença aqui na Assembleia. Primeiramente, eu quero tirar uma fotografia da nossa Força de Trabalho. Nós temos na Força de Trabalho, além do policial penal, nós temos os ANEDs, Analista Executivo de Defesa Social, constituído por enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, psicólogos, concurso superior, os ASEDs, Assistente Executivo de Defesa Social, constituído por enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, administrativos, no nível técnico. E temos os MADs, Médicos da Área de Defesa Social, que mobiliam o sistema de assistência médica das nossas estruturas prisionais. Muito bem. nós tivemos tramitando por ação do sindicato uma ação direta de inconstitucionalidade, que todos conhecem, que decidiu pela suspensão dos contratos temporários. Essa ADIM foi modulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estabelecendo o limite de permanência de profissionais contratados até o dia 5 de fevereiro de 2021. Então, nós estamos aqui no dia 13 de outubro, temos aí mais três meses, três meses que vigora os contratos temporários, que têm um forte impacto na nossa prestação de serviço, na nossa força de trabalho e, consequentemente, a prestação de serviço. No dia 2 de abril de 2020, por meio da Lei Estadual 23.630, estabeleceu-se que os contratos deveriam ser prorrogados enquanto vigorasse a calamidade. Muito bem. A SEJUSP acionou a AGE para analisar os impactos desse diploma nos contratos. A AGE, por sua vez, assessorou que os contratos deveriam ser mantidos desde que não ultrapassasse o prazo do disposto da Lei 18.185, de 2 de junho de 2009, que regula a permanência dos contratos inicial de três anos, podendo prorrogar mais cinco anos num total de oito anos. e assim a Secretaria passou a cumprir. Em 22 de setembro de 2020, por meio da Lei 23.686, acrescentou-se o artigo que suspendeu até 1º de fevereiro de 2021 a rescisão de contratos enquanto perdurasse a pandemia. de 22 de setembro de 2020, quando a lei foi sancionada, essa lei que eu me referi de 22 de setembro, a 30 de setembro, cerca de 100 servidores já tiveram seus contratos mantidos. Então, o que quer dizer isso? 100 servidores já tiveram seus contratos mantidos ultrapassando os oito anos que a lei de abril facultava a prorrogação desde que não ultrapassasse oito anos. Então, essa lei de setembro abre a possibilidade da permanência de contratados acima de oito anos com limite até 1º de fevereiro. Numa previsão que temos, até 5 de fevereiro, 816 servidores serão contemplados por esse diploma legal aqui da Assembleia. Já temos 100. 816 até 5 de fevereiro. Isso permitiu a manutenção da força de trabalho de 816 profissionais. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu sou um servidor público como secretário. Eu tenho que cumprir o que está na lei. Se eu tenho dúvida da lei, eu peço assessoramento para interpretar a lei para que eu possa tomar as minhas decisões calcadas em cima dos diplomas legais. É esse o grande problema. Às vezes, se espera muita coisa. Depois, nós vamos entrar na questão da alimentação. A alimentação tem fatos mais graves do que o senhor acabou de relatar. só que eu não posso ser o acusador, o julgador e o sancionador. Eu tenho que seguir o trâmite legal dos contratos. Primeiro passo, a medida a ser tomada, a notificação, e assim por diante. Então, é importante que todos entendam que eu sou o cumpridor da lei, lei essa, escrita pelos nossos parlamentos, quer seja o parlamento mineiro, quer seja o parlamento federal. Vamos agora falar das medidas para atender aos déficits das diversas carreiras da Sejuspe. Toda a secretaria, eu fiz aqui um apanhado com o assessoramento técnico da minha equipe e é a fotografia que temos. Se persistir mais alguma dúvida técnica, por favor, me reporte, eu vou fazer a resposta com todo o prazer. após a nossa Assembleia. Vamos ver o status. Por isso que eu perdi tempo, porque isso aqui está sendo gravado, é interessante que as pessoas tomem conhecimento, tá bom? Com relação ao policial penal, contratados, nós temos 2.347. Em janeiro de 2019, o nosso déficit era de menos 719. O déficit atual é de 1.141. Já com o aporte 795 do PSS, que foi convocado de 1º de janeiro até o presente momento. De agente sócio-educativo, agente de segurança sócio-educativo, contratado 696. Em janeiro de 2019, um déficit 319. O déficit atual 608. PSS zero. Por que que não houve convocação do PSS do sócio-educativo? Porque o processo do PSS era extremamente fragilizador, legalmente insustentável. Então, nós não podemos usar aquele instrumento. infelizmente foi a realidade que eu encontrei. Qual foi a solução? Realizar concurso para os agentes de segurança e criamos inclusive uma nova competência no sócio-educativo por meio de concurso que é o auxiliar educacional. O agente de segurança vai cuidar da segurança e o auxiliar educacional vai trabalhar dentro do propósito maior da estrutura do sócio-educativo que é o processo de reeducação do jovem infrator. Então, assim nós estamos procedendo. Não podemos usar o PSS do agente sócio-educativo. Com relação aos anéis, analista executivo de defesa social, portanto, nível superior, nós temos 203 contratados. O déficit em janeiro de 2019, menos 109. O déficit atual, menos 211. Foram contratados 76 enfermeiros autorizados no período de pandemia. PSS para anéis, não autorizado. Para os assédios, assistente executivo de defesa social, foram contratados 200 e os contratados 211. Déficit em janeiro de 2019, 236. Déficit atual, 366. Para esse, foram contratados 84 nesse período. O assédio, estou falando aqui do assédio, assistente executivo de defesa social. nesse ínterim, foi autorizado o concurso público para 427 auxiliares educacionais com possibilidade de repactuar esse número em função do novo modelo de gestão que nós estamos construindo. Assunto esse também vai ser tratado aqui na nossa reunião. Quero lembrar a todos que existe a lei de responsabilidade fiscal cujo limite prudencial é baseado no número de servidores do dia 30 de setembro de 2015, o que impede de o governo realizar contratos acima desse limite prudencial. Então, é outra lei que o governo tem que obedecer. porque isso trata de limite legal com gastos de pessoal. E, portanto, a substituição poderá se dar somente em caso de vacância do cargo. Quando acontece a vacância? Quando há exonerações, falecimento ou aposentadoria, ou pedido de remoção, não de remoção, pedido de exoneração. eu não tenho outra alternativa. A própria CEPLAG se vê imprimida de liberar um efetivo maior na contratação. Vamos ver as providências tomadas em relação a essas carreiras. Vou falar de policial penal, de agente de segurança sócio-educativo, do Acedes, Anedes e Mades, para a gente fazer uma viagem em todas as áreas. Meu deputado. Então, vamos lá. Para o policial penal, foi autorizado o concurso público de 2.420 vagas. E esse concurso público é um novo modelo para a polícia penal. Antigamente, eu estava conversando com o deputado João Leite, antes da reunião, nós contratávamos uma empresa, a empresa fazia o concurso, fazia a seleção, treinava, entregava o servidor pronto para o trabalho. Nós discordamos desse modelo pela fragilidade da geração das competências necessárias para o exercício funcional. o que vai acontecer daqui para a frente, pessoal? Nós vamos fazer o concurso com a empresa terceirizada pela nossa incapacidade de fazê-lo no âmbito da secretaria. Fruto desse concurso, um ponto de atenção máximo será em cima das provas a serem utilizadas. esse vai ser um procedimento muito especial que nós também vamos dobrar os cuidados. Eu não posso mandar que uma empresa terceirizada escolha as questões para avaliar e etc. Não. As questões serão, nós vamos trabalhar num ambiente de cogestão. Feita a seleção, feito todos os exames complementares pós-seleção intelectual, esse universo selecionado de acordo com as vagas e por ondas será, esse universo será convocado para a capacitação, a geração da competência em cima do que se deseja do policial penal. A formação do policial penal passará a ser pela Academia de Polícia Penal, que nós vamos chamar de APP, que vai ser uma instituição da nossa, do DPMG, para formar pessoas para o exercício funcional. Terminada a formação, eles vão para o exercício funcional nas 194 unidades prisionais. Secretário, o concurso autorizado de 2.420 vagas tem qual previsão de edital e de início? Nós estamos trabalhando no período de pandemia, esse cronograma está sendo já elaborado, eu não gostaria de adiantar aqui para não criar expectativa, mas nós vamos fazê-lo com toda a publicidade. Deputado, tudo sobre este assunto, as informações serão publicadas, vão receber ampla publicação no mesmo tempo. Não adianta ligar para o secretário pedindo barbada para adiantar, a única informação que eu posso dar é que haverá o concurso. Qualquer coisa que eu adiantar, eu estarei sendo precipitado e injusto com aquelas pessoas que estão em uma expectativa enorme sobre este concurso. eu até entendo a ansiedade, mas todos têm que entender que nós tivemos um período de pandemia e durante uns três meses houve uma perplexidade enorme sobre o que ia acontecer na gestão da coisa pública e não foi simples. Mas retomamos os trabalhos, os trabalhos estão extremamente adiantados, mas eu não posso adiantar aqui. Nós vamos melhorar a parte, trabalhar a área psicomotora, a área intelectual e a área afetiva é um novo modelo de concurso. Eu sou acompanhado por diversos integrantes das Forças Armadas, nós fomos à Escola de Educação Física do Exército levantando na área psicomotora o que um policial penal precisa ter para que ele possa estar melhor habilitado ao exercício funcional. Área afetiva, desenvolvimento de valores, tudo isso vai fazer parte da geração de competência do novo policial penal de Minas Gerais, que vai ser uma referência para o Brasil, garanto isso para vocês. Atividade na área afetiva com corpo de psicólogos trabalhando para evitar os problemas que nós convivemos no dia a dia com o nosso policial penal. Muito bem. Sobre o concurso para o agente de segurança sócio-educativo, nós estamos trabalhando com abertura de 270 vagas. Sobre este assunto eu vou voltar quando nós falarmos do projeto de cogestão. Para os assédios, concurso público autorizado para 427 auxiliares educacionais que vão trabalhar nos ambientes das unidades sócio-educativas. Anedes, analista, executivo de defesa social nível superior. Não autorizado o concurso. Há 406 vagas. Imades a um pleito de concurso em estudo com 144 vagas. Esses dois segmentos ainda não tivemos autorizados pela CEPLAG. Esse pleito está em estudo. Pessoal, o que eu estou falando aqui é informação de sexta-feira. Então, coisas muito recentes. Por que o senhor não fala que vai haver concurso para anedes e mares? Porque eu não tenho autorização ainda. Então, essa é a fotografia da situação, da força de trabalho e as providências que estamos tomando. Sobre, eu já entramos na cogestão? Já posso entrar? Porque tem muito a ver com o efetivo? Só fica à vontade. Então, vamos lá. Sobre a cogestão no sistema sócio-educativo de Minas Gerais. Recebi vários documentos dos sindicatos, posições, acompanhei toda a discussão. Primeira mensagem sobre esse assunto, pessoal, é que não haverá terceirização na política do sócio-educativo. como nós fazemos na política da prevenção à criminalidade. A Sejusp trabalha com três políticas muito bem distintas. A primeira delas é a polícia penal, a segunda é o sócio-educativo e a terceira é a prevenção à criminalidade. A prevenção à criminalidade, nós temos um grupo de gestores profissionais contratados, servidores públicos e temos contratos juntos aos organismos da sociedade civil, os famosos OSC, que temos todas as oficinas espalhadas em Minas Gerais para lidar com a prevenção à criminalidade em áreas de alta vulnerabilidade social. Muito bem. Quando eu vou para o sócio-educativo, primeiro ponto, nós não abrimos mão de ter um plano de carreira que seria extremamente arriscado para o sistema essa terceirização. Então, quem fala em terceirização está generalizando de forma equivocada. Não é verdade que o Estado tenha tomado essa decisão. Pelo contrário, de acordo com o Sistema Nacional do Sócio-Educativo que é lei, uma lei federal, cabe ao Estado a gestão do sistema sócio-educativo. vamos comentar sobre este assunto. Cenário de agentes sócio-educativos. Em função da perda da força de trabalho, considerando a ação direta de inconstitucionalidade com o fim dos contratos previstos para o dia 5 de fevereiro, nós tivemos que tomar algumas medidas. E a indisponibilidade de um PSS para a recomposição da força de trabalho, eu comentei isso, nós temos hoje na linha do tempo pré-Covid, pré-pandemia, nós tínhamos o efetivo profissional de 1.115, contratado 717, um total de 1.832. Atualmente, durante pandemia e no dia de hoje, efetivo, nós temos 1.106, uma perda de apenas nove profissionais do efetivo e contratados 640, que na medida que o tempo vai findando os famosos oito anos, essas pessoas vão sendo exoneradas. O total atual hoje de agentes de segurança socioeducativo, nós temos 1.746. previsão para fevereiro de 2021, apenas os profissionais concursados 1.106. Conclusão, uma queda, um corte de 626. Redução de aproximadamente 40% da força de trabalho. Ora, se eu não posso contratar de forma temporária, eu tenho que continuar a política. A alternativa que surgiu foi a congestão que é exitosa na cidade de Patrocínio e Passos. Patrocínio eu visitei. Então, não tem alternativa a não ser buscar esse modelo em função da rescisão contratual. quando o senhor fala que já existe a congestão em Patrocínio e Passos e o senhor disse que inicialmente que não haveria privatização, o que seria da política? Deixa eu explicar essa diferença. Seria bom o senhor explicar? Porque há um temor enorme por parte dos sindicatos, por parte dos servidores, em relação ao sócio educativo. Quais são as medidas exatas que o governo está tomando em relação à cogestão? O que seria? Seria bom o senhor explicar para que a gente pudesse saber que orientar as pessoas que nos procuram, procuram a Comissão de Segurança, os próprios deputados que também estão acompanhando. Eu aproveito para restrar e agradecer a presença da ilustre colega a deputada Celisa Viola e, nesse momento, substituir o deputado João Magalhães, membro efetivo. Seja muito bem-vinda. Deputada Celisa Viola que também é membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Então, o senhor tem a palavra novamente. O senhor fica à vontade. Obrigado, deputado, pela intervenção. Isso permite aqui responder alguns pontos. Primeiro, com o impacto das rescisões, vai haver um retrocesso na oferta de vagas. Fechamento de unidades inviáveis, três. Não tem gente para trabalhar, teria que fechar três. Aumento dos eventos de segurança. Prejuízo na resposta estatal à delinquência juvenil, que já é um déficit em Minas Gerais. Minas Gerais não atende a todas as demandas. redução de política pública essencial priorizada na Constituição Federal. Qual a estratégia adotada? Transformar dez unidades de gestão direta em cogestão, que é uma entidade sem fins lucrativos, que passará a ser responsável pela administração do centro sócio-educativo, realizando, promovendo, inclusive, a manutenção do espaço e a gestão da força de trabalho. Quais são os benefícios? Manutenção de todas as vagas do status quo atual. Recuperação da força de trabalho nas unidades que permanecem em gestão direta. Quando o senhor fala vagas, o senhor está falando de vagas de internos ou vagas de servidores? Não, de acolhimento dos internos. Então, dos internos. E com relação aos servidores? Isso. nós vamos com os... A força de trabalho que permanece, que são os concursados, nós vamos alocar nas unidades do sócio-educativo para compor as perdas provocadas pelo fim de contrato. Outra vantagem, a frota disponível nas unidades a serem fechadas pela administração direta, essa frota será alocada às nossas unidades que vão continuar funcionando na gestão direta. Vamos também melhorar a nossa infraestrutura, porque o orçamento que atende a todos, nós vamos concentrar nas unidades de administração direta. e vamos pagar as organizações da sociedade civil que vão concorrer a um processo licitatório na gestão, na co-gestão dessas estruturas. Muito bem, dessa forma, nós vamos manter o atendimento ao público. Eu quero lembrar também que as unidades de semiliberdade, que são 17, em todo o Estado, funcionam já como co-gestão. Secretário, nessas unidades, o senhor disse, já tem duas funcionando, Patos e Patrocínio, e o total serão 10 unidades, me parece que o senhor disse aí que serão objetos da co-gestão. Processo licitatório. Quem é que fará a vigilância dos internos? A vigilância dos internos será feita por quem? Nas unidades que funcionam na semiliberdade, em passos e patrocínio, a empresa contratada é que é encarregada da segurança e do processo educacional. Como funciona a co-gestão? A parceria com entidades sem fins lucrativos não há superlotação, isso por força de contrato, não é privatização da política e o Estado permanece como gestor da política. Nós vamos construir equipes itinerantes para fiscalizar todas as unidades da co-gestão. a direção é minha e a execução é por parte da empresa contratada. Então, na verdade, a vigilância será feita por empresa contratada. Toda a segurança e a... Ressocialização. e a reeducação. Como funciona impasto e patrocínio? Eu estive em patrocínio, já visitei, tem lá um gestor, regiamente nós pagamos por mês e eles... E o pagamento é feito em cima das entregas que a empresa faz. O que essa empresa faz? Ela vai no mercado, faz a captação da força de trabalho para gerir a segurança e gerir o processo de reeducação. e dentro das regras exigidas no processo licitatório. É isso que vai acontecer. Então, o temor que eles estão trazendo realmente é real. O temor real, ou seja... De? De privatização. Não, não é privatização porque nós não abrimos mão. A gestão, deputado, é nossa. Eu vou chegar com a minha equipe de fiscalização e tem que estar regiamente dentro do contrato. Isso já acontece em passos e patrocínio. Nós não teríamos, não seríamos tão temerários de fazer uma experiência em cima de um assunto tão sério. Mas, secretário... Essa opção foi escolhida, deputado, porque nós já temos o know-how sobre o assunto. Já fazemos isso com 17 casas da semiliberdade. Inclusive, há uma denúncia, com a pena que ele não está participando nesse momento, do deputado Coronel Sandro. me parece com o envolvimento de uma ONG lá em Teoflotone. Nós vamos até pedir o... Pedir a doutora Laura, que está nos acompanhando nesse momento, que é a nossa assessora de processos ativos, fazer um contato com o gabinete Coronel Sandro, que há uma denúncia. Valadares, aliás. Já temos uma denúncia nesse sentido. Inclusive, foi feita pelo deputado Coronel Sandro aqui nesta comissão uma denúncia grave. Ao meu ver, a segurança e a ressocialização, por mais que o governo queira dar um outro nome, é a privatização do sistema sócio-educativo. De antemão, secretário, também devo adiantar para o senhor que, considerando as posições adotadas aqui por diversos parlamentares, nós não vimos com bons olhos essa privatização, essa terceirização dessa responsabilidade. Porque como avaliar essa segurança, essa ressocialização? Tem uma coisa e como responsabilizar do ponto de vista, por exemplo, criminal. São aspectos que são questionamentos que nós devemos se preocupar, deputado João Leite, deputado da Celise. Porque quando se trata de um policial penal, um agente sócio-educativo, ela é servidor público. Ele foi treinado e foi concursado para tal função. E, quando ele é cobrado, ele é cobrado do ponto de vista disciplinar, uma aplicação de uma sindicância, ao término de uma sindicância, ou de um inquérito policial, dependendo da prática que for cometida. nesse caso, eu entendo que fica muito mais difícil você tratar de uma punição mais rigorosa nesse aspecto. E aí, o Estado delegar a segurança, a ressocialização para essas pessoas é um ponto que requer muita reflexão e requer muito debate ainda. eu vejo pelas falas que o senhor trouxe aqui que nós teremos que tratar desse tema numa outra audiência pública para discutir especificamente esse assunto. Esse assunto não deve se esgotar na data de hoje, porque é um assunto que nos preocupa muito, mas muito mesmo. Me parece que a deputada Celeste... bastou este ponto aí que o senhor se referiu para não perder o assunto. O senhor tem a palavra. Eu discordo totalmente dessa preocupação do senhor, concordo com a preocupação, discordo do conteúdo. Hoje, quando há um desvio de conduta, o servidor público concursado, a dificuldade da coelição é muito maior. Uma empresa privada... É porque nós não temos um código ético ainda específico. Posso completar? Perfeitamente. Uma empresa contratada, ela tem, corre o risco de ter o contrato suspenso. Imediatamente, eu abro um procedimento, uma investigação criminal e ele responde pelos atos. O nosso profissional contratado leva anos para a elaboração de PADs e o processo de exclusão. Eu tenho, desde que eu cheguei, vários processos. Até hoje, em função da própria lei que contempla ampla defesa, direito contraditório, leva anos. Então, eu discordo do senhor a este ponto. Com a empresa privada, não. A medida é imediata. Primeiro, se for focado em cima de um servidor da empresa privada e lei excluída imediatamente do sistema. Primeira medida. Super rápido e leve. Segunda medida. investigação criminal, ele continua respondendo criminalmente. Você entendeu? Só isso que eu queria. É, mas como agente público que eu estou falando. Eu não estou falando como um setor privado. Criminalmente, todo e qualquer cidadão que cometer crime poderá responder se ele for indiciado, se o inquérito for concluído e remetido à justiça. Mas nós estamos tratando do serviço público. E aí, há uma diferenciação enorme. Quanto à ampla defesa, do contraditório, são princípios da administração pública, são princípios de direitos humanos, são cláusulas pétreas que devem ter não só ao particular, mas ao público. A ampla defesa do contraditório cabe a todo mundo. Não é só o serviço público. Mas terceirizar essa atividade, deputado João Leite, é algo assim muito preocupante a fala que o secretário nos traz aqui hoje e que eu volto a repetir. Nós teremos que tratar esse assunto longamente, porque, imediatamente, ao meu ver, eu tenho uma posição contrária. Contrária por causa da forma de controle e não há de se esperar que a gente haja ressocialização conforme determinam os ditames da lei por parte de uma empresa privada. Eu acho muito temeroso, muito. Deputada Celis Abel. Obrigada, presidente, Sartento Rodrigues, meu colega João Leite. Eu queria cumprimentar o secretário, general Mário, agradecer a presença aqui, secretário, mais uma vez, trazendo essas ponderações e o trabalho que o senhor vem fazendo. Eu gostaria de ressaltar aqui que tenho visitado, inclusive, muitas unidades prisionais na companhia do secretário, e tenho notado a preocupação que ele tem, inclusive, com o lado humano também, o que me faz lembrar muito o trabalho do deputado João Leite com relação a isso, essa preocupação. Eu acho, sobre esse ponto, secretário, eu queria colocar e talvez isso ajudasse mais, eu acho que a forma como o contrato vai ser feito pode esclarecer todas essas dúvidas. A forma como o contrato vai dizer o que a empresa ditar, o que a empresa tem que fazer e a sanção que ela terá, caso esse cumprimento não seja adequado ao serviço público, pode fazer toda a diferença nessa relação, presidente. Eu acho que talvez aí esteja o ponto. O que a gente precisa conhecer é o que o contrato realmente prevê. então se a empresa não cumprir e não fizer de acordo com o serviço público essa prestação, provavelmente a secretaria deve estar providenciando no contrato deve ter alguma cláusula que prevê o retorno dessa função, dessa obrigação ou então uma punição de forma severa para que a empresa cumpra, porque a responsabilidade do serviço público, a gente sabe que ela é grande, mas a gente sabe que ela para ser feita não terceirizada, mas com uma gestão compartilhada, essas questões têm que ser previstas e eu acredito que a secretaria está preocupada com esse ponto e nesse ponto aí é que pode estar talvez a segurança para que esse serviço seja prestado dessa forma. É só um posicionamento pessoal, eu não conversei ainda sobre essa questão específica na secretaria nem nada, mas eu acho que como advogada eu acho que os contratos têm essa condição de permear essas qualidades de serviço nesses casos. É uma posição somente, talvez o secretário tenha isso como uma forma de nos esclarecer esses pontos e facilitar o entendimento do trabalho que vai ser feito. Obrigada. Obrigado, deputada. Exatamente isso. O que rege a relação entre o Estado e essas empresas é o que está no contrato. E nós temos já empresas contratadas na modalidade de cogestão, como eu disse, nas 17 unidades das unidades, 17 unidades da semiliberdade e mais duas unidades da internação que acontecem na cidade Passos e Patrocínio. O que rege, que orienta todo o processo é o contrato que está escrito. E nós temos resultados muito bons, sem nenhum problema. Havia uma crítica que os direitos da criança seriam violados e ninguém ficaria sabendo totalmente sem sentido essa crítica. Pelo contrário, há uma preocupação, nós temos muito mais desvios no ambiente da gestão direta, praticado não por todos, por alguns servidores, por alguns poucos servidores do sistema sócio-educativo. Então, eu já visitei oito unidades do sócio-educativo e sei bem o que estou falando. agora, o senhor falou aí de denúncias. Nós recebemos diariamente, eu diria, cinco denúncias por... Meu deputado, com relação... O senhor quer... Ouvir, senhor. Nós recebemos cinco denúncias diárias. Todas as denúncias têm medidas imediatas. Nós não compactuamos com nenhum malfeito sem a devida assistência de acordo com os diplomas legais. Essa denúncia que o senhor prestou aí do presídio de Montes Claros já foi instaurado... Eu estou ouvindo, senhor. Já foi instaurado o processo punitivo e esse assunto não é um assunto recente e há um novo processo de licitação que substitui a empresa. Para o senhor ter ideia desse assunto que o senhor nos trouxe. Com relação à denúncia do deputado coronel Sandro, eu gostaria muito de ter acesso a essa denúncia que deve... Ele deve se referir a Teófilo Ottoni, alguma coisa. Eu não tive acesso a essa denúncia. Chegando na minha mão ou mesmo o meu pessoal já deve ter aberto um procedimento, ainda mais partindo de um parlamentar. É isso. Podemos falar de alimentação? Podemos. Excelente. Antes, general, passar a palavra ao deputado João Leite. Por assunto, por tópico. Isso, vamos ficar nesse tópico agora, não é, comandante? Primeiro, eu queria dizer que a gente sempre tem, por causa da passagem pelo Exército, a gente tem muito respeito pela formação dos oficiais do Exército, dos generais, especialmente algo que a gente estuda muito, que é a estratégia. Então, o general é um estrategista, a gente sabe, mas, os anos aqui de experiência acompanhando o sistema, eu, como secretário de Estado, fechei as últimas duas FEBEM em Minas Gerais. Era alguma coisa, assim, que a gente nunca mais quer passar na vida. eu encontrei na última FEBEM que eu fechei, encontrei um homem com quase 60 anos de idade, aos sete anos de idade, ele foi apanhado na rua, surdo e mudo. Naquele tempo, não existia o estatuto da criança e do adolescente, ele foi imediatamente levado para uma fazenda de bom despacho. E por ali ficou. Eu já o encontrei tomando remédio e tarja. o outro deu um tiro no primo quando tinha sete anos de idade. Estava lá há mais de 40 anos naquele local. Nós temos alguns modelos no sistema, temos a APAC, que é uma cogestão que o Estado faz, mas, com o perfil do interno, diferente. Eu sou um social-democrata. na minha cabeça, o Estado está na segurança, na saúde, na educação. O restante, a gente admite. Agora, nós aqui aprovamos a PPP de Ribeirão das Neves, nós aqui, em governos passados. Por quê? Porque a polícia é do poder público. Ele tem o poder de polícia. não tem uma cogestão. Nós não abrimos mão nisso. Eu não abro mão da força do Exército. Rodrigues gosta de falar de supremacia de força. Eu acho que é dessa maneira que nós vamos enfrentar. Infelizmente, o que nós temos hoje no Brasil, e o senhor como poucos conhece, é algo de uma infiltração muito forte. Na política também. Eu estou acompanhando campanhas eleitorais aí, riquíssimas. Infelizmente, quem está envolvido não é contra o que o senhor está fazendo, dando segurança para nós. Então, eu queria, assim, colocar minha posição muito firme, não é contra qualquer ausência do Estado na segurança das nossas unidades quer ser sócio-educativa, porque, você imagina, Rodrigues sempre faz uma crítica ao Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho que o problema não está no Estatuto, o problema está em algo que é fundamental para nós. O Champinha, que aos 16 anos matou um casal de namorados, ou o menor, que matou um servidor aqui da Assembleia Exativa na Serra do Cipó, Alexandre Werneck, o Champinha está preso até hoje, está chegando aos 30 anos de idade. Por que está preso? Aos 16, ele cometeu o crime. Ele está preso porque o psiquiatra diz assim, ele não sente a dor do outro, ele não pode conviver em sociedade. Eu não acho que tem que reduzir a idade, tem que fazer o laudo de cessação de periculosidade. Se não tem, tem que permanecer lá. agora, quem tem que fazer isso é o Estado. Se o senhor me falar das outras áreas do Estado, eu abro mão. Qualquer um pode fazer com a gestão das outras áreas, ambiental, eu acho que pode, várias outras áreas. Agora, essa área específica tem que ter fé pública. Eu não aceito o que está acontecendo hoje no Estado de um servidor contratado da prefeitura ser escrivão de polícia. não entra na minha cabeça uma coisa dessas. Então, a cogestão também, com muito carinho, general, eu respeito muito, eu respeito muito a farda que o senhor vestiu, eu vesti também, mas como soldado, tão longe das suas estratégias, respeito muito a sua inteligência, sua formação. O senhor serviu o nosso país, criando sua família pelo país inteiro, mas eu queria ponderar como social-democrata. Eu aceito em outras áreas, mas eu creio que esse é um papel do Estado. É do Estado esse papel. É igual as forças armadas brasileiras, é papel do Estado. Não dá para a gente fazer uma cogestão do que o senhor fez a vida inteira. Eu estava lá dentro, eu vi o papel importante do Estado com aquela mão firme mesmo, garantindo. Então, nem é uma pergunta, mas é uma manifestação de sentimento com todo o respeito e apoio que o senhor merece no trabalho que o senhor está fazendo e no pensamento, na inteligência, na estratégia que o senhor está fazendo, o senhor tem todo o nosso apoio. Só queríamos fazer esse reparo com todo o respeito. Você imagina, um soldado fazendo um reparo, para um general, hein? Desculpe. Mas você é soldado ao Parlamento. Só um segundo, general, que o senhor responde a minha fala também. Muito preocupante, deputado João Leite, a fala do secretário, o requerimento já foi, inclusive, o vossa aliança já assinou, a deputada Celise, eu já assinei, nós faremos uma audiência pública específica para tratar desse assunto. É preciso conhecer o tema com profundidade. Eu também penso da mesma forma com o deputado João Leite. Não se terceiriza essa parte do Estado. É muito grave. Ressocialização e segurança de pessoas não pode ficar na mão do setor privado. Não pode. Então, vamos colocar que eu tenho bem detalhado. Segurança e ressocialização não pode ficar na mão do particular. Não se transfere poder de polícia. O Estado não pode fazer isso. transferir poder de polícia é algo inadmissível no Estado. Mas, a denúncia que a vossa excelência me mandou, não sei se a vossa excelência já me mandou, que trata do jornal O Tempo, a vossa excelência recebeu aí, quando, dessa questão, já demonstrava claramente a preocupação do Estado. O senhor traz uma notícia dessa. E aqui, o jornal O Tempo, no dia 22 de maio de 2018, 300 sociocativos estão sem dinheiro e comida devem ser reduzidos. Então, a gente percebe que há uma busca do Poder Executivo em reduzir custo. O objetivo final disso é reduzir custo. Reduzir custo? Ah, mas por qual motivo? Porque eu não preciso nem perguntar ao general que o particular contratado nessas modelos de cogestão fica muito mais barato do que a contratação de um agente de segurança penitenciária. E me espanta, o governo está avançando com esse ponto, porque isso, volto a repetir, o que o senhor trouxe aqui é muito grave, muito grave, porque nós acabamos de inserir os agentes sociocativos na construção do Estado, na reforma da Previdência com a emenda constitucional 104. Acabamos de inserir eles na construção do Estado. E aí, à medida que nós ampliamos a cogestão, nós reduzimos o número de agentes e aí, sim, fica mais barato. não é aí que o Estado tem que cortar custo. Não é aí que o Estado deve reduzir. O Estado precisa reduzir em outro lugar. Então, é muito preocupante o que a gente vem recebendo essas notícias aqui hoje e, obviamente, nós teremos que fazer um debate muito mais alongado, até porque nós temos outro tema, temos várias pessoas aqui para ser ouvidas ainda e a gente precisa ouvir a todos. O senhor tem a palavra. O senhor fica à vontade. Bom, eu volto a dizer que nós não estamos abrindo mão da gestão do sistema socioeducativo, nem poderíamos. Cabe ao Estado fazê-lo. Mas é uma gestão à distância, general. Posso? Pode? Pode. Senão, eu fico calado também. Não. Olha, o senhor me perguntou quanto tempo o senhor tinha. Eu nem marquei tempo para o senhor. Nem marquei. Então, nós não vamos abrir mão do sistema socioeducativo. Pelo contrário, nós estamos aqui aprimorando. E essa política já existe em duas unidades e nas 17 unidades da semiliberdade. Então, não há aqui, não estamos reinventando a roda. O deputado João Leite falou da preocupação dele, eu concordo, segurança é uma missão do Estado que nós não abrimos mão. Vamos melhorar, refinar a nossa fiscalização com os próprios agentes constituindo equipes ... Constituindo equipes itinerantes de fiscalização, mas não vamos abrir mão. Está certo? Viu, deputado? Essa preocupação do senhor é muito pertinente. Eu concordo plenamente, segurança é nossa, mas nós queremos melhorá-la. E nós estamos diante de um fato consumado. Eu tenho uma perda da força de trabalho de cerca de 600 servidores por uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu sou servidor público, eu tenho que cumprir a lei. Eu não tenho alternativa. Foi modulado para o dia 5 de fevereiro e nós vamos cumprir a lei. A alternativa que nos sobrou foi essa. Só isso. Muito bem. Vamos agora falar da alimentação, deputado? O senhor fica à vontade. Então, sobre a alimentação. Nós recebemos, então, a denúncia do presídio Estevão Pinto de que havia nos veículos de transporte da alimentação, foi encontrado e constatado, logo que chegou a denúncia, nós abrimos um processo administrativo punitivo, que é o instrumento legal que temos. Eu não tenho alternativa. E a sanção vai de advertência até a declaração de inidoneidade. E fazemos isso seguindo todos os trâmites que estão previstos até no contrato que a deputada Laviola se referiu. Entretanto, nós temos que considerar que há uma inúmero quantidade de denúncias que chegam até o nosso sistema. Cada unidade prisional existe uma comissão de recebimento da alimentação. Quando chega aqui para a Assembleia uma denúncia como essa, de forma anônima ou nominada, nós já identificamos esse problema na ponta da linha. Se não o fizemos, houve falha na fiscalização. Fiscalização essa que é construída por pessoas e as pessoas podem falhar. Eu trabalho com diversos sensores. Sensor da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Assembleia e esses sensores é que me acusam um ponto que eu tenho que investir. São 194 unidades prisionais sendo alimentadas diariamente. Cerca de 30 milhões por mês. Servindo refeição, o preso tem quatro refeições por dia. Então, vamos aqui falar do status das refeições. O servidor tem direito a 2.600 calorias. O indivíduo privado liberário preso tem direito a 2.400 calorias. O servidor que não recebe alimentação pelo Estado faz jus ao vale alimentação. O Estado paga para a refeição do servidor do DEPEN R$ 13,58. No sistema socioeducativo R$ 21,01. total por ano a nossa despesa com os servidores que recebem alimentação R$ 7,254.000. E o servidor que não recebe alimentação cada servidor por volta de 22 dias do mês vezes 47 percebe uma reposição de R$ 1.034 por mês normalmente. Muito bem. O impacto na conta do governo nessas condições se nós pagássemos todos os servidores esse valor de 47 vezes 22 dias o impacto seria de R$ 77 milhões. Para isso eu teria que buscar no orçamento mais R$ 53 milhões de reais. Então esse é um dado importante. A nossa despesa com a Suase em 2019 foi de R$ 4.148.000.000 com o DPEM R$ 19.784.000.000 um total de R$ 23.000.000 pagando servindo alimentação e espécie. Se nós tivéssemos que pagar pela alimentação e não pelo serviço a despesa seria de R$ 77 milhões. R$ 77 milhões para R$ 23.000.000.000 nós temos o valor de R$ 54 milhões de impacto no orçamento. Esses são os números. Com relação à denúncia foi instaurado pelo processo 59 de 2020 um processo administrativo punitivo que é um PAP foi convocada a comissão processante permanente para apuração da irregularidade no presídio Estevam Pinto sobre alimentações que eu tinha deputado. O secretário chegou ao nosso conhecimento que a direção da unidade e não foi por um acaso que nós a convidamos para vir aqui estava ameaçando servidores do plantão daquele dia e pressionando em relação às denúncias que chegou até a Assembleia. O senhor tem conhecimento sobre esse assunto? Que houve alguma ameaça por parte da diretora administrativa? O senhor falou que eles mesmos são as pessoas que fiscalizam. Quem tem a competência de fiscalizar essa alimentação na unidade Belo Horizonte 1? O senhor sabe qual que é o servidor, a servidora ou o cargo? O 194, eu não conheço a servidora que tem essa... Por gentileza, no microfone. No microfone. Deputado, eu não conheço as comissões de fiscalização de cada unidade prisional. Então, tem uma comissão de fiscalização dentro de unidade? Podemos até... Que é subordinada a quem? Subordinada ao diretor. Administrativo ou geral? Tem uma subordinação, um canal técnico com o administrativo e um canal de comando com o diretor-geral que cuide de todos os assuntos de unidade prisional. Isso é normal. Como a inteligência. A inteligência tem um canal técnico como tem um canal de comando. Então, não há nenhum tipo de ameaça ou pressão em detrimento dos servidores que fizeram a denúncia? Isso aí eu estou sabendo agora pelo senhor. Que está havendo pressão para impedir que alguém faça a denúncia. Ele deve ser o primeiro a denunciar o sistema que nós pagamos regiamente por essa alimentação para que as providências sejam tomadas. E assim foi feito. Vêm novidades aí com relação à empresa. O senhor vai ver. eu não posso adiantar nada porque está em julgamento. O senhor disse que essa não é a única denúncia. O senhor disse que tem muitas denúncias. Várias denúncias diárias. Muito maiores do que aportam aqui para o senhor. E todas as denúncias são investigadas e providências são tomadas. Deputado, é muito dinheiro envolvido. É muito. 30 milhões é o maior orçamento. O senhor falou aqui. 30 milhões. A secretaria, a Sejúcio gasta por ano cerca de 800 milhões de reais para o custeio sem colocar salário de servidor e vai para 2.400 milhões ano. É uma secretaria caríssima. Bom, eu queria que a nossa consultoria pudesse elaborar um requerimento ao secretário solicitando que conforme aqui o próprio secretário disse que há inúmeras denúncias que solicitasse ao secretário de Justiça e Segurança Pública quais são as denúncias que a secretaria vem recebendo em relação à questão da alimentação no período de 1º de janeiro de 2019 até a presente data apontando nesses casos quais as unidades a data do ocorrido um pequeno resumo do que aconteceu no fornecimento dessas alimentações e também quais foram as providências legais adotadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública então queria que o doutor Matheus pudesse trabalhar o requerimento desses termos mas com mais tranquilidade com mais detalhamento o requerimento eu até agradeço esse requerimento que vai nos possibilitar da publicidade do fato e das medidas tomadas que é dinheiro que pertence à sociedade e nós temos que prestar conta por ele vamos oportunizar as pessoas os presentes sindicatos só queria sugerir também um requerimento nós enquanto tratávamos da questão da cogestão já recebemos várias denúncias aqui então que doutor Matheus também por favor consultor desta comissão pudesse elaborar um requerimento para que a gente possa conhecer mais dados sobre essas empresas a cogestão de passos e de patrocínio e também o grande número de processos trabalhistas das das empresas então ter mais dados sobre isso e outra denúncia e pedir esse levantamento doutor Matheus é o grande número rodízio que existe a passagem de muitos jovens em conflito com a lei porque o pagamento se dá pelo número de internos então para conhecermos conhecermos esse número também para que essa comissão possa formar uma opinião em relação a questão da cogestão e também cumprir o nosso papel nosso papel de fiscalizar patrocínio e passos essas duas experiências é isso que eu gostaria de colocar muito bem-vindo a presença do senhor porque isso nos permite até como representantes da nossa população de mostrar para a população o trabalho que nós temos a deputada Laviola já esteve conosco visitando uma unidade prisional sócio-educativo e outros deputados e gostaram muito da visita técnica fazemos um trabalho muito sério junto às unidades prisionais e sócio-educativo eu agradeço muito o interesse do senhor a presidência solicita o senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores público sistema sócio-educativo possa fazer uso da palavra inicialmente pelo prazo de cinco minutos o senhor tem a palavra Alex bom dia a todos bom dia primeira coisa que eu quero dizer para corrigir a fala do general que falou que os sindicatos entrou com a adim não foi os sindicatos foi sete procuradores do ministério público que entrou com a adim o sindicato ele entrou posteriormente como no amicscure amicscure foi sete promotores que entraram amicscure é parte é parte interessada no processo depois que o processo já tinha sido instaurado e já estava caminhando que os sindicatos entraram no processo então os sindicatos não participaram na entrada da adim foi sete promotores e tem o nome de todos aqui se o senhor quiser e outra coisa que o general fala que não é terceirização no ponto de vista se for ler no dicionário o que está acontecendo é terceirização porque não tem nenhum partícipe do estado lá dentro tem nenhuma na unidade de paz tem um servidor que ele trabalha como fiscal e se for olhar a lei das OSCIPs das OSC a nossa atividade a de agente de segurança sócio-educativo ela é específica de estado pela lei das OSC elas não poderiam ser privatizadas ou terceirizadas ou delegadas a outras pessoas nós entramos na justiça está caminhando e vamos entrar novamente vamos até o TCE agora de novo para bloquear isso porque isso é uma aberração é a mesma coisa do governo federal contratar soldado para servir as fileiras do exército é a mesma coisa não pode se está na lei que a gente é carreira específica de estado se é específica só pode ser exercida pelo estado a fé pública é tirada do agente de segurança pública investida no cargo público e passada para terceiros o que está acontecendo na unidade de passos a de patrocínio ela era gerida pela prefeitura não sei como que foi feita essa mudança até 2018 ela era pela prefeitura igual tinha de perdizes tinha de araxá tudo que era gerido pela prefeitura não sei como que foi feita essa congestão que eles alegam ser congestão congestão para mim é a PPP é onde a segurança pública do estado está lá e os demais são terceirizados uma coisa que vai acontecer em Unaí por que que não fica com a segurança em Unaí e terceiriza os demais serviços aí eu fui perguntar isso para o subsecretário e falou que não é viável economicamente para a OSCIP a OSCIP não tem que preocupar com dinheiro não ela não é sem fismo criativo se ela não visa lucro por que que não é viável financeiramente para ela ter a estrutura da segurança lá é porque alguma coisa não deve estar certa porque se tem a estrutura do estado lá os agentes que vão ficar lá dá para trabalhar nas duas na internação e na no provisório trabalhando com as OSCIP as OSCIP pode pôr o auxiliar educacional para completar o quadro e o agente ficar estritamente pela segurança não precisa de remover um agente de segurança socioeducativo de Unaí para a unidade mais próxima que é Passos 350 quilômetros então são coisas que estão feitas a toque de caixa o governo fala que não teve tempo para abrir concurso e nem processo seletivo quando o governo Zema assumiu ele sabia de todos os problemas que tinha até da ADIM o governo já sabia porque nós notificamos ele antes dele ganhar a eleição ele já estava ciente então todos os problemas que o estado teve na transição o doutor Sérgio Menezes passou para ele a ADIM deve ter passado para o senhor que tinha uma ação direta de inconstitucionalidade então desde 1º de janeiro de 2019 o governo Zema tem ciência dessa ADIM poderia ter feito um outro processo seletivo mesmo que o que estava lá estava com problema fizesse outro dava tempo de abrir um concurso então são dois anos que nós estamos falando aqui que daria tempo de muita coisa então não pode jogar nas costas da falta de efetivo que isso já é noticiado há muito tempo a última turma entrou em 2017 já estava vindo noticiando é notório que falta servidor na segurança pública o governo alegar que não tem tempo hábil se ele tivesse interesse realmente que a categoria da segurança pública fosse reforçada no estado já teria aberto vários concursos e as coisas estavam caminhando porque tem pessoal lá em cima tem força de trabalho que dava para fazer a polícia militar faz concurso com um ano não é possível que a Sejuspe não pode pegar o know-how da PM e fazer o concurso com um ano então a falta de tempo não pode ser usada como critério para fazer uma terceirização da forma que está sendo feita e o nosso tem o projeto 2150 que ele pode ser votado até o final do ano e quem sabe ele consiga reverter essa ação da terceirização porque nada mais é do que a terceirização não vai ter agente público lá dentro para fiscalizar vai ter um fiscal o que tem lá em Passos não passa nem a metade do que acontece lá a gente fica sabendo tudo pela mídia coisas que acontecem dentro da unidade o nosso uniforme aqui ele é fiscalizado pelo Ministério Público pelo o TJ e pela Secretaria lá eles usam o uniforme do jeito que eles querem uma farda totalmente preta que eles alegam o Ministério Público que alega que oprime o adolescente autor de ato infracional lá eles podem usar o uniforme que quiser a gente aqui tem que andar com o uniforme que o Ministério Público define a Justiça define e tem uma fiscalização agora lá uma unidade uniforme eles não conseguem fiscalizar como é que vai fiscalizar 12 e falou da terceirização que tem na na semiliberdade a gente não tem notícia de nada que acontece a gente tem só pelos bastidores mas acontece muita coisa errada tem muita denúncia que vai chegar o dossiê vai ter um dossiê completo uma reunião dessa não é suficiente porque já está na mídia de coisas que acontecem há muito tempo com as organizações sociais e não são tomadas providências o deputado João Leite falou de processo trabalhista se for pesquisar no TRT no Tribunal Regional do Trabalho é todas as ONGs hoje que prestam serviço para o Estado no sistema sócio-educativo tem no mínimo 10 processos trabalhistas aí o Estado e tem outras vai vir outros processos trabalhistas porque a Passos a pessoa que está lá ela faz o serviço de agente de segurança sócio-educativo nós temos a carreira de agente de segurança sócio-educativo legalmente eles estão alguns que alguns que saíram já vai requerer equiparação salarial o Estado vai fazer economia de um lado mas vai ter que pagar do outro porque ele está exercendo a mesma atividade que eu exerço ele vai querer receber a mesma coisa na hora que chegar no TRT ele vai ganhar porque é a mesma coisa não mudou nada a atribuição é a mesma é proibido o Estado delegar a minha função mas se você pegar o edital a minha atribuição de agente de segurança sócio-educativo está toda descrita lá no edital só mudou o nome eu não sei se é educador social ou o que que é mas tirou o agente de segurança sócio-educativo mas ele faz toda a segurança que é uma atividade que legalmente aqui no Estado tem a 15.302 ela só poderia ser exercida pelo agente de segurança sócio-educativo mas para isso o Estado fecha os olhos só cumpre a lei no que convém o que não convém ele atropela da forma que lhe convém era o que eu tinha deputado obrigado Alex Jean Carlos Ottoni Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária do Estado Minas Gerais o senhor tem a palavra também por 5 minutos bom dia excelente deputado sargento Rodrigues deputado João Leite esqueci o nome da deputada Celis Laviola Celis Laviola é o nosso secretário e é os demais companheiros aqui de farda policiais penais pessoal do sócio-educativo e também aqueles policiais penais que estão nos acompanhando agora na mídia mais de 18 mil gostaria de pedir um Marcelo para estar passando o slide enquanto não vai passando o slide eu vou falando aqui é hoje né estamos aí pode passar por favor nossa carreira anteriormente denominada guarda prisional nós fomos evoluindo agente agente segurança penitenciário e hoje a polícia penal após a promulgação da emenda constitucional número 104 criou-se as polícias penais penais federais estadual e distrital que foi essa grande conquista nossa pode passar próxima para frente próxima a polícia penal a polícia penal igual sabemos nós estamos aí lutando pela autonomia que vai seguir a mesma linha das outras polícias que tem no estado como diz a emenda 104 vai ser uma polícia subordinada ao governador do estado pode passar do mesmo nível a polícia penal nós estamos buscando queremos aqui já pedir o sargento Rodrigues essa força que nos ajudou muito com a reforma da previdência nós conseguimos ganhar sair no mesmo nível das outras polícias o sargento Rodrigues empenhou muito e mais essa luta nossa nós estaremos solicitando a força dele próximo pode passar as unidades prisionais volta por favor as unidades prisionais hoje esse déficit que existe ele é um buraco existe um déficit muito grande dentro do sistema prisional e nós sabemos que os nossos policiais penais eles têm ô general por favor as unidades prisionais estamos enfrentando aí um grande déficit volta por favor a qual esse déficit aí vem atrapalhando vem adoecendo os policiais penais trazendo aí absenteísmo trazendo aí o suicídio tem aumentado grandemente com esse déficit que tem nós sabemos que aproximadamente o número hoje aproximadamente é de 50 mil presos mas no final de semana isso triplica sendo que o preso ele pode levar mais dois mais duas visitas então isso chega em torno de 150 mil para os policiais penais ali dentro daquela unidade está cuidando ali da ordem e da segurança então isso tem adoecido demais 150 mil pessoas para 16 mil está tomando conta isso tem trazido aí um absenteísmo muito grande para os nossos policiais penais a resolução do conselho nacional de política criminal e penitenciária estabelece a quantidade de cinco presos para cada policial mas no final de semana com 150 mil com 170 mil pessoas dentro da unidade prisional isso triplica e ali nós estamos tratando com vidas como é que os policiais penais vai estar atendendo esse número grande com esse déficit com esse furo que tem então nós pedimos aí a atenção próximo favor a alimentação nossa nós temos comido uma lavagem é esse não tem outro não tem outro nome o que os policiais penais e o sócio educativo tem se alimentado se os senhores quiserem achar que eu estou mentindo já está quase na hora do almoço nós podemos sair daqui ir no gameleira ir na Nelson Gria ir na PPP ir na pijama para ver o descaso que é feito com os policiais penais a nossa comida de bicho de rato a barata como foi noticiado aí de bichos foram o pessoal já achou dentro da comida mas só que não é tomado nenhuma não tem tomado nenhuma atitude quanto a isso desde o ano passado na audiência o governador o secretário já foi chamado mas só que os policiais eles não estão nem se alimentando na unidade eu mesmo quando eu chego lá e os companheiros estão ficando com fome porque aquela comida lá o café é imbebível não dá para beber aquele café os policiais estão trabalhando fragilizados com fome fracos nós precisamos reverter essa situação essa comissão que o general falou que tem na nossa unidade não tem na nossa unidade os policiais vai ao diretor o diretor faz a comunicação manda para o tal do Siga a gestão de alimentação não toma nenhuma providência porque não pode um policial penal um policial está alimentando com as mesmas quantidades de calorias do preso o preso está dormindo lá o polícia está na atividade o polícia está ali correndo atrás está no muro está no gi está no pavilhão andando então esse número de calorias isso aí é uma covardia conosco da polícia penal é uma lavagem senhores eu passei mal na PPP um dia que eu cheguei lá para me comer eu comi só arroz puro diante de Deus eu não preciso mentir aqui não e os colegas dos interiores os colegas das outras unidades igual foi falado aí estão comendo uma lavagem é preciso tomar uma providência nós vamos na Itatiaia nós vamos na Rede Globo queremos agradecer aqui o Sargento Rodrigues que tem abraçado essa causa nossa ninguém está tomando atitude contra essa lavagem que nós estamos comendo outra coisa também as calorias os diretores estão pesando lá o contatinho de caloria e estão mandando para o Siga porque está vindo com caloria a menos é 80 está vindo só 40 cadê as providências nós estamos cobrando isso senhores é porque nós não estamos aguentando mais não dá mais se nós sairmos daqui agora e almoçar lá no Cerespo de qualquer unidade ninguém vai conseguir comer os policiais estão sobrando as comidas do jeito que elas chegam nos carros elas voltam cadê a fiscalização não tem fiscalização não existe eu quero que prova cadê o papel cadê a documentação cadê a fiscalização na PPP cadê a fiscalização na Nelson Gria no interior por ser município fica difícil a gente está chamando a saúde sanitária mas só que o Estado não tem feito a sua parte nós estamos se alimentando com uma comida de péssima qualidade uma comida que os policiais penais estão ficando fracos com fome e nós pedimos providência pode passar por favor são inúmeros solicitações denúncias que é feito na Secretaria nós não obtemos não temos resposta não há resposta para o sindicato quando o sindicato vai fiscalizar nas unidades sabe o que está acontecendo deputado estão impedindo agora o sindicato de entrar os policiais já estão fragilizados porque a alimentação é ruim os policiais não estão alimentando agora quando nós vamos fiscalizar fiscalizar o DESFIT não tem policial penal não vou citar aqui as unidades para não não vazar mas tem unidades aí que não tem policiais penais em alguns setores da segurança o general sabe o que é segurança então aqui nós queremos pedir encarecidamente olhe para a alimentação nossa os policiais penais não é brincadeira não é brincadeira o que está acontecendo essas empresas de alimentação que passa eu não sei o que acontece mas serve uma comida de má qualidade uma comida impunível diante de Deus eu não estou brincando não gente aqui são policiais penais eles sabem o que eu estou falando os diretores eles recebem as denúncias e eles fazem as denúncias no Siga eles entram lá e mandam mas não tem resposta talvez seja um ou outro diretor em tal lugar mas na PPP o Piazza fazia denúncia outras unidades quando a gente fazia escrevia mandava para eles eles encaminhavam mas cadê a resposta então senhores pode passar o o próximo como diz lá o ofício gente como que você vai comer com barata dentro da sua comida você pega a comida para comer você vê um bicho você pega a comida para comer você vê uma barata você pega a comida a comida não se mastiga a comida não é que você põe ela na boca dá náuseas de fome estão achando que eu estou brincando vão sair daqui comigo vão lá no gameleiro almoçar eu topo não é brincadeira como que o policial penal que está lidando a sua vida na hora do almoço na hora que a coisa mais sagrada dele ele encontra isso senhor dizendo agora não é igual o general falou ele tem ciência isso é um problema já antigo isso é um problema mas ele precisa ser resolvido o general essa bomba eu sei que não é culpa do senhor ela caiu no colo do senhor isso aí já vem se arrastando há muito tempo para os nossos policiais se possível se tiver condição de fazer um estudo de trazer uma comida de qualidade dá um ticket para nós se possível vamos estudar mas não deixa a gente com fome não não deixa a gente passar por essa próximo ofício por favor próximo slide feijão azedo aí na hora que chega na unidade volta na hora na hora sargento Rodrigues alimentação chega o policia já está com fome aí na hora que ela chega na unidade que vai ver que ela está azeda uai será que deu tempo dela azedar saindo da localidade que é próxima até a unidade é lógico que não isso é um descaso conosco pode passar o próximo slide lá no cop a mesma situação uma comida de má qualidade próximo pedaço de madeira na feijoada você já imaginou seu deputado João Leite noxo de gente vai comer pegar um pedaço de madeira para mastigar nós pedimos atenção secretário eu sei igual eu falei eu sei que essa bomba se arrasta não você que mentiroso isso não é um problema da sua gestão isso vem se arrastando há muito tempo mas caiu no colo do senhor e o sindicato da polícia penal ele pede encarecidamente nos ajude nos ajude nessa situação próximo por favor e em todos os lugares se fosse só na Nelson Gria deputado seria fácil de corrigir mas só que isso é no estado todo isso é no estado todo o irmão está lá na ponta da lança lá em manga chega na hora de comer e esses 30 milhões como é que uma empresa recebe recebe um dinheiro altíssimo mas na hora de passar alimentação não tem fiscalização na unidade o café eu convido os senhores a tomar um café aquilo ali nem vou falar com o senhor nem bebo do bebe o café parece um negócio assim uma água de esgoto não é imbebível faz o teste para os senhores verem pede uma hora pede uma hora com alimentação da unidade tal sem saber que é para o senhor aí você vai ver o que acontece então aqui em nome do sindicato da polícia penal nós estamos pedindo encarecidamente próximo slide eu peço para que você possa concluir a sua fala concluir quero concluir aqui dizendo que o déficit é enorme pode visitar igual o senhor falou que o senhor visita parabéns pelas visitas que o senhor faz mas só que acontece o seguinte quando o senhor avisa que o senhor vai na unidade o que os diretores fazem alguns não todos não podemos colocar todos um saco só não sei se eles recebem ordem por isso eles vão e convocam o pessoal para ir lá aí você vai chegar lá a unidade vai estar limpa cheia de polícia agora pega de surpresa vai no gameleira de surpresa vai na pijama de surpresa vai nos interiores de surpresa para o senhor ver como é que você vai pegar a unidade e não é culpa dos diretores não são policiais que vendem a mesma farda que eu vivo que eu visto mas isso é culpa infelizmente de uma má gerência então pedimos aqui encarecidamente outra coisa a situação das visitas as visitas foram voltar agora nas escolas tiveram audiência pública sargento as visitas para chamar as visitas tiveram audiência pública agora na nossa unidade nas unidades prisionais não chegou e falou assim que ó a visita vai começar tal dia aí o de pegou o diretor sem ser avisado pegou o diretor de surpresa e ele teve que se virar então tipo assim tá vindo uma má gerência tá precisando ter de reaver isso aí porque essas visitas sargento rodrigues por que que pra voltar na escola na pandemia teve audiência pública pra discutir por que que outros segmentos teve e da nossa não voltou com mais de 150 mil pessoas adentro em tempo de virar um caos eu agradeço aqui o sargento rodrigues que abriu essa porta de comunicação nos deu aí na reforma da previdência lutando nos ajudou com a paridade com a integralidade nos ajudou aí com o tempo de contrato sócio-educativo e também aí o nosso e pedimos encarecidamente sargento rodrigues muito obrigado ao secretário também de ter abido de ter vindo aqui porque isso é importante demais é bom seria se o Rodrigo Machado o nosso chefe também ele tivesse aqui porque esteve aqui o chefe da polícia civil teve aqui o chefe da PM todos os outros só faltou o nosso então eu peço e agradeço o sargento rodrigues deputado João Leite a deputada a esta casa que pedimos encarecidamente nos ajude a mudar essa realidade dessa lavagem que é servida nos presídios agradecemos ao representante aqui do Jean Carlos Ottoni a presidência indaga se há tem o senhor fica à vontade só fica à vontade a presidência suspende os trabalhos por cinco minutos estou suspendo o trabalho antes porém eu pediria a senhora Jaqueline Gomes Pereira diretor administrativa se ela deseja fazer uso aqui embaixo ou daquela tribuna ali ou aqui aqui ok estão suspensos nossos trabalhos porque a senhora vai ser chamada no retorno não pararam de bater não pararam nem não pararam deenter Нам Legenda Adriana Zanotto 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 E ela foi brutalmente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto